No último episódio de Pokémon Legends Aseus, Nosyroi mostrou seu novo time para a área seguinte, provando que é deveras nanico de 1 metro e 20. Eu não sou baixinho, cara! Os pokémons é que são altos! Aham, sim! Está pronto, nanico! Por conseguir dar mortal debaixo da cama, ser uma pessoa que ama... Nosyroi enfrentou melee numa batalha imunda, vencendo seu Spuntank com cara de bunda. Quê? Após vencer o guardião na batalha, Bolo apareceu do nada, com várias perguntas aleatórias sobre um buraco no céu. E deixou claro que ele vai ser mau e cruel. Rapaz, uma cintia boa já era ruim, agora imagina uma do mau. FUDEU DE VEZ! Por que que vir correndo pra escalar o meio fio? Ser um homem viril. Para de fazer piada com a minha autora! Ingo apresentou o Sniisler, que serve de montaria geralmente, e que antes foi o tangerino e agora é amêndo, claramente. Agora pronto pra vencer o guardião. Acho que vai pra seguir sujando o Pokémon! FUDEU DE VEZ! Fala galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossa senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Legends. Ai seus e povo! Antes de a gente começar esse episódio pra valer, pra enfrentar o próximo Lorde, que sim vai ser nesse episódio, eu quero lembrar vocês que amanhã, no sábado, nós teremos um sorteio de uma cópia desse jogo. Heitor, eu não tenho um Nintendo Switch, não sei quando eu vou ter, nem sei se eu vou pegar. Não tem problema, você pode participar do sorteio ainda assim. Vai ser uma chave do produto, que você pode fazer o que você quiser. Pode dar pra um amigo, pode presentear alguém que você queira. E etc, etc, tá? Então, de qualquer forma, eu vou deixar fixado nos comentários como vocês podem participar. E o sorteio vai ser ao vivo lá em it.live, tá? Então, Letters Go, bora! Vamos continuar nossa aventura nesse jogo mais bonito que tomada perto da cama. Vamos seguir rapidamente aqui pra frente. Onde vai ser a nossa missão, tá? Essa bandeira aqui não é, tá? Essa bandeira é a marcação onde a gente tava fazendo marcação Shine aqui. Ah, agora eu posso, né? Eu nem preciso mais me preocupar, ó. Ah, é uma beleza essa montaria. Aliás, no último episódio eu mandei a seguinte frase. O jogo bem que poderia colocar um atalho, né? Pra gente poder escalar as coisas, não sei o que lá. E o jogo mostrando na minha cara um... Mano, só apertar A, tá? Tá, né? Era só apertar A e eu burro não vi, tá? Que isso? Rapaz, bicho, escala a árvore, mano. Meu Deus, esse jogo é muito da hora, véi! Olha o Dinesuco ali dentro, mano. Cara, esse jogo é muito maneiro, véi. Sério mesmo. Achei que a árvore me daria dano de queda, mas não deu. Vamos lá, então. A gente não tá longe dessa missão. É que eu não tenho nenhum outro Fast Travel pra poder chegar lá mais cedo, tá? Por isso que a gente tá indo a pézão mesmo. Não que isso seja um grande problema, até porque agora a gente consegue escalar essa área. Uma coisa que eu valorizei muito nesse jogo é que conforme você vai conseguindo as montarias, você desbrava as áreas anteriores de formas diferentes, cara. Isso é muito legal. Porque lá na primeira área a gente encontrou em live uma Blissey que dá muito XP, mano. Mas tipo, muito XP, tá ligado? E ela só dá pra acessar e depois você pega essa montaria, né? Isso é muito legal, véi. Você, tipo, pega uma montaria nova e volta pros outros mapas pra você usar água, por exemplo. Aí pega a montaria de escalar, volta lá e começa a escalar as montanhas. E sempre tem algo diferente lá em cima. O map design desse jogo ficou bem legal, véi. Bem legal. Game Freak acertou bem cheio. Eu realmente tô colocando esse jogo num espaço bem fofo, meu coração, viu, véi? Esse jogo aqui, ele tá entrando no mesmo espaço que o Let's Go preencheu. Quando ele veio com essa ideia meio aleatória, né? De ser meio Pokémon Go, tá ligado? Que na época eu achei horrível. Aí quando lançou o jogo eu me viciei, né? Eu achei muito legal. Eu gosto de novas mecânicas pra franqueia Pokémon. E eu acho que isso é muito positivo pro futuro dela, né? Então é bom. Bem-vindo ao Moonview Arena, o trono do Lord Electrode. Eu esqueci de aumentar o som da música. Eu sou uma mula. Eu sei que não exatamente apoiei você a chegar aqui nesse lugar. Mas uma parte de mim esperava que você fosse conseguir. E chame de contraditório se quiser, Galaxy Grand, mas a vida é assim. Envolver a complexidade dos dois, nós mesmos e um mundo que nos ajuda a crescer. Como membro do Diamond Clã, meu chamado mais alto é servir ao Todo-Poderoso Sinô. E agora isso significa que devo proteger meu Lorde das suas patas imundas. Se deseja me derrotar e entrar no local de Electrode, você e seu Pokémonzinho aí terão que dar sua melhor tacada. Vamos, Skuntank. Peita na cara desse menino, rapaz. Eu vou peitar. Caralho, deu até o som de peito. Mas não foi a intenção. Não foi isso que ele disse, né? Eu só botei aí a animação já que o Skuntank tem cara de bunda mesmo. Ok, vamos lá então. Ah, tem um Zubat e um Skorup agora também. Então tá mó galera aqui no meio, velho. Vamos acabar com os outros primeiro. Deixa eu acertar aqui o Zubat então. Vamos dar um Shadow Ray nele. Com o Yugi. Já aproveitar que ele é nível 22, né? Tá bem fraco. O Skorup dá pra cair também. O Skuntank ficou lucky in a round. O cara tá olhando em volta. Ele não vai nem me atacar, velho. O medo tá como, velho? Ah, agora ele foi. Nossa! Morreu o medo, velho. Volta, Yugi. Caraca. O medo morreu, velho. Mano, quem que eu não coloquei ainda? Foi a medusa que eu não coloquei ainda, né? Vamos colocar ela aqui então. Vou colocar a medusa. Nossa senhora! Mas tampou a visão toda, velho. O Shmordeu pedra, mano. Vamos lá, medusa! Um Rock Slide no Skorup! Ah, esse é o ataque que ela usava quando eu capturei ela, mano. Ela usou em mim, né? Bons tempos que não voltam mais. Nossa senhora! Mano, eu quero ver a nova animação do Stealth Rock. Pra quem não sabe, o Stealth Rock agora mata, tá? Tipo, não é mais só um... Ele matava já, né? Mas vocês entenderam. Agora ele dá dano propriamente dito. É maneiro a animação. Ficou maneiro, até. Mas não lembro o Stealth Rock que a gente conhecia, né? Reduz a volta! Mano, esses com tanque... Esses bons irmãos dos personagens principais são muito fortes. Muito fortes. Inventou até uma nova palavra. São muito fortes, mano. Eles certamente tem IVs, IVs treinados e tudo mais. Mano... Eu poderia colocar a Cynthia pra dar power, velho. Aí meio que seria um repeteco, né? Mas pelo menos a gente garantiria, né? Vamos dar o Earth Power em Strong Style! Vamos lá, Cynthia! E morreu. Caraca, mas eles engoliram meus pokémons, né? Caraca, é uma batalha difícil. Ganharam de pokémons bem fortes, mano. Aliás, falando nisso em ganhar de pokémons bem fortes... Essa aqui, depois que a gente ganhar do Electrode, a gente muda de time de novo, né? Já que vocês gostaram tanto. Me deixe ser claro. Eu não perdi. Você que venceu. Tem uma diferença aí. Eu... É... Eu só não tinha... Tempo. Sim. Eu temia que... Eu não tivesse tempo bastante. Pra fazer meu pokémon crescer forte. Será que é por isso que o Adaman sempre fica falando sobre o tempo ser precioso e tudo mais? Minha nossa! O Diamond Clã e o Todo-Poderoso Sinos são mesmo cheios de sabedoria. Sim, sim! Eu sei bem o que vem depois. Você quer saber o que agrada ao Lord Electrode? Para poder fazer esses balbes, não é? Bem, eu temo que não possa ajudar você. Porque é o completamente esquecido que ele gosta. Esse personagem é otário, mas é muito bom. O que foi? Tá triste? É que peria que não vai fazer balbes. Melly! Está realmente fazendo você correr em ciclos, hein, filho meu? Achei que ele ia dar uma bronca, mas ele tava falando comigo. Eu acho que é culpa minha não te aconselhar sobre o que o Electrode gosta, não é? Adaman! O que foi agora? Eu consigo te ouvir agora. Você realmente vai dizer pra este pirralho o que ele precisa? Simples assim? Posso lembrar você? Você é o líder do Diamond Clã. Por que raios você se importaria com esses idiotas da Galax? Use seus olhos, Melly. Você não viu seu Lord em frenesi? Você não sentiu nem um pouco o quão sofrido está pra ele? Lutando sem controle, com essa energia explodindo, saindo dele? Eu não vejo dessa forma. É nada além de um Pokémon superando com prazer a vontade do Todo-Poderoso Sino como seu escolhido. De qualquer forma, não é como se provas e sofrimentos fossem sempre causa de desgraça e melancolia. Essas coisas existem para ajudar nós a crescer. Desculpe, Melly. Eu não posso descrever esses frenesis como uma prova do Todo-Poderoso Sino. É por isso que eu estou fazendo o meu melhor que eu posso pra ajudar o filho meu. Isso é o maior... Isso é maior do que qualquer time ou clã na qual pertencemos. Ó, e a propósito, eu não ia apenas contar a ele que ele precisava do Crunchy Salt, o sal crocante. Eu ia diretamente dar a ele. Agora é hora de fazer uns balms. Então, mão na massa, vocês dois. Ah, tá bom então. No fim do dia, ninguém poderia dizer que o Grande Melly se desviou dos seus deveres de guardião. Vamos fazer esses balms de merda. Aqui, eu fiz praticamente um estoque infinito de balms. Jogue o quanto quiser no Electrode. Mas não subestime a força do meu Lorde. Eu duvido muito que você consiga acabar com ele. Ok. Vamos vir aqui e aumentar o som do jogo, mano. Porque sempre que eu não capturo Shine, eu diminuo o som do jogo pra poder ouvir o brilho melhor, né? E aí a música tava baixinha pra mim, mas eu acho que pra vocês tava bom, né? Porque eu... Eu aumentei na edição. Deixa eu vir aqui então. Vamos pegar os nossos... Os nossos Max Revives aqui. Se bem que eu tenho tempo, né? Vamos usar o Revive normal. Aproveita que a gente já vai limpando o espaço da mochila. Bom, essa aqui vai ser uma batalha bem tensa. Até porque muitos de vocês alertaram pra mim que ela era bem complicada de ser passada. O Electrode é um Pokémon que eu não posso ficar parado de acordo com as dicas de vocês, né? A gente tem que ficar em constante movimento. O que vai atrapalhar muito no caso da minha mira, né? Mas vamos ver como a gente vai poder se livrar do cidadão. Eu vou direto pra batalha então. Aqui ele deve só perguntar e deve dar alguma dica sobre... Ah, ele falou ali da movimentação, né? Que é bom eu ficar me movendo, né? A dica que vocês deram no caso. Vamos lá então. Vamos enfrentar o Senhor do Vazio. Agora por que é o Senhor do Vazio? Eu não sei. Será que ele é oco? Lembrando que o Electrode agora é tipo Grass também, né? É elétrico e grama. Olha os Voltorbizinhos, que bonitinho. Por isso que a gente evolui agora com o Leaf Stone, né? Nossa, é muito grande esse bicho, velho. É muito grande, velho. Olha lá que ele tá de cabeça pra baixo. Caraca, eu não notei até hoje que ele tá de cabeça pra baixo, velho. Ele mudou, agora a boca fica do outro lado, velho. Ok, não problema. Vamos lá então. Vamos tentar enfrentar o Electrode, mano. Como eu falei, de acordo com vocês, eu tenho que ficar me movimentando sempre. Meu Deus, não! Não! Cara, essa batalha vai ser muito tensa, mano. Ai, não. Não. Eu não consigo correr. O jogo não deixa eu correr. Não, eu só posso dar slide, mano. Caraca, esse ataque não some? Ah, eu tenho que juntar as duas bolas. Não, não tenho. Ah, eu tenho sim. Explodiu. Não, não tenho. Agora eu não sei mais de nada, Brasil. Será que eu tenho que fazer voltar nele? Ah, eu tenho que fazer voltar nele. Entendi, 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 Game Freak. Entendi. Agora eu vou aproveitar. Mano, ele tá explodindo os próprios Voltorms, velho. Não, agora ele vai pular. Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Socorro! Ai! Ai, não! O que é isso? Mas esse ataque é muito forte. Caraca, é muito rápido, mano. Opa. Joguei. Mano, esse ataque é muito forte, velho. O que é isso? Ah, eu uso ele de bola, velho. Vamos lá, mano. Sei lá, eu quero... Eu vou usar um Warforce Strong Style, mano. Nossa, eu vou poder atacar de novo? Vamos ver, ó. Uh, quase! Não devia ter colocado aqui. Devia ter aproveitado que ele tem o Grass, né? Tinha opções melhores pra gente usar. Vamos ver a animação do Dragon Claw no meio de uma batalha de chefe. Eu tô vendo que ele não vê a animação de golpe, velho. Só eu mesmo, velho. Foi crítico, senão nem matava, velho. Toma, 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 toma. Não vou parar não, mano. Até você resolver me atacar. Não, não, não! Vou fazer voltar nele, vou fazer voltar nele. Eu não sei se ele tá num estágio bom, mas eu vou fazer voltar. Não funcionou, atravessou ele. Quando ele tá daquele jeito, não pega, será? Não, não. Ai. Não. Eu acho que quando ele tá assim não funciona. Não, não pega mesmo. Tá atravessando ele. Essa aqui azul não pega, velho. Amarela eu acho que pega. Será que eu tenho que jogar o Balmy na hora? Porque naquela hora foi, ele até explodiu, mano. Caramba, que chato essas bolas de energia, mano. Não. Meu Deus, o céu é muita coisa. Ah, morri. Morri, morri, morri. Morri. Morri pra caralho. Morri muito. Morri. Morri, 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 morri. Não morri. Vamos agora jogar. Não, Yugi, não. Eu botei R de novo. Era pra ser azul, eu botei R de novo. O jogo trolou. Yugi vai morrer. Tá paralisado. Vamos dar um Power Jam. Não pode se mover. Morreu. Errou. Ligou pro J, hein. Essa é clássica, mano. Em Strong Style de novo. Bom que enquanto é paralisado, não gasto em Strong Style, né. De alguma coisa pra gente. Nossa, mas já quase levou. Mesmo sendo um ataque 1x só, né. Tá, peraí. Ah, usou pro Thunder duas vezes, né. Agora não ligou pro J. Agora só pegou Dica e desligou na cara, né, meu. Valei brincadeira com a minha cara. Vamos colocar... Meu Deus, tô voltando pra baixo o jogo. Vamos colocar a Azula aqui. Que isso? Cadê? Ah, apareceu. Caralho. Que que tinha acontecido com ela, velho? Tinha evaporado, mano. Agora não pode parar. Vamos. Só mais um pouco, só mais um pouco. Eu acho que ele mesmo se deixa nesse estágio, né. Quando ele usa aquela carga... Explosiva picuda lá, velho. Aquela que é... Ele fica voando, mano. Ai, meu Deus. Não, eu voei no Voltorb. Não, meu Deus do céu. Consegui? Consegui! Ah, ele ainda ia me atacar. Vocês viram? Caraca, que batalha, mano. Você tá maluco. Essa foi tensa. Mano, ele tem muito padrão de ataque, velho. De uns 4, 5 padrões, velho. Muito osso, cara. Um bicho muito difícil de enfrentar, velho. Beleza, 4k de XP. Só pra você ter uma ideia, a blister que a gente contou tá dando 17 mil, velho. A diferença de XP tá muito gritando. Olha que isso aqui é um Lorde. Ele não fica mais feliz. Ele só fica puto agora. Apareceu que ele tava feliz, né? Mas ele tá com a boca pra baixo e parece que ele tá puto. Parece minha Stumbnail lá do outro canal. Recebeu a Zap Plate. Para aumentar o tipo elétrico, o poder. Ok. Mas que vergonha. Que calamidade. Eu concordei em fazer os balmes, mas agora que a bênção do Todo-Poderoso se foi pra sempre, eu tô mais triste de quem tira india dos pais. E é isso que você vê? Electrode parecia aliviado pra mim. Graças... Não, grato pelo seu sofrimento ter acabado. Provavelmente. Ah, me põe o piada, mano. Sério? É só seu pensamento bondoso. Nada além disso. Toda essa sua pregação me irrita. Não, não me irrita nem um pouco. Mas se o Todo-Poderoso se não ficar com raiva de mim, porque eu fiz isso, eu não sei o que eu faria. Eu cheguei bem como planejado. Por que se deu ao trabalho de voltar aqui, seu velho pirato? Somente pra dizer que eu lembrei de algumas coisas depois que o filho meu me deu a honra de viajar comigo. Coisas sobre o mundo no qual eu vivi antes de perder minhas memórias. Mais pessoas lá capturam pokémons. Vivem com eles, formando uma suposta parceria com eles também. E esses são treinadores pokémons. Aqueles que chamam de treinadores, pokémons eram devotados em sua arte. Eles sempre buscavam novos desafios e tendo batalhas pokémons sempre que podiam. Tudo para ajudar a eles e seus pokémons a crescerem. Através das batalhas, treinadores criam laços com o pokémon. E com seus oponentes e os pokémons deles também. Contudo, eu acredito. Se pokémons e pessoas trabalham juntos, nós podemos forjar novos caminhos para o futuro. Nós estaríamos perdidos na história se continuarmos acreditando que só pokémons são fortes. Ou se nós continuarmos com medo ao invés de entendê-los. Interessante. O senhor bateu com a cabeça onde? O seu mundo é como o Ingo descreveu, filho meu? É sim. É isso, né? Seu mundo é... É sim. Eu nunca acharia que um mundo assim fosse existir. Oh! E mais uma vez, o brilhante guardião Mele percebeu algo inteligente. Não são só meus pokémons que precisam ser fortes. Eu também preciso. O maior valor e vontade fará meu pokémon crescer em seu potencial. Eu me pergunto se o Todo-Poderoso Sinou ficará satisfeito com... como eu cheguei a esta conclusão sozinho. Ei, Adaman, compartilhe comigo de novo a sabedoria do Todo-Poderoso Sinou passada pelo nosso clã. Por favor. Certo. Abra seus ouvidos, feche sua boca gigante e escute aqui, meu amigo. Não se entregue à tristeza. Não se entregue à raiva. Ofereça apenas a amizade aos que estão ao seu redor. Não se entregue à tristeza. Não se entregue à raiva. Não traga ao Todo-Poderoso Sinou essa tristeza. Pois isso é quando o fluxo do tempo acaba. E aí está o que você pediu. Bravo! Excelente! Por favor. Todos vocês deem seu melhor até o seu destino até seu estado mais elevado. A musiquinha que deu de fundo era a dele mesmo, né? Do Black & White. É claro. O seu estado elevado filho meu está muito claro. E é de ir para o próximo Lorde. Ok, meu filho. Eu vou... Mano, eu não estou aguentando mais fazer tanta voz, gente. Calma lá. Eu sou filho de Deus também, mano. Vamos com calma. Mas essa galera aqui é tudo de Axelos. Eu sou de Deus, mano. É o pai que me sobrou, né, mano? Vamos lá, então. A gente agora consegue voltar o Camado para poder contar ele as boas novas e provavelmente já checaram uma área nova também, né? Caramba, está caindo um Toró aqui, velho. Deixa eu ver se tem alguma mochila. Tem uma aqui em cima. Vamos ali pegar lá rapidinho antes de eu voltar lá para o Camado. Então, povo, mais uma vez, não esqueçam do sorteio, tá? Que a gente vai rolar agora nesse sábado, amanhã mesmo. Então, não esqueça de poder ir lá participar. É só olhar o link que está aí na descrição e também fixado nos comentários, né? Eu acho que fixado nos comentários é muito mais fácil para a maioria das pessoas. Por isso a gente para a galera que está no celular. Então, eu sempre gosto de deixar tudo certinho, né? Aliás, uma coisa que eu gostaria de saber, povo, é de onde vocês frequentemente assistem os episódios. Vocês costumam assistir no PC, no celular, na TV? Coloca aí nos comentários. Ah, eu prefiro na TV, prefiro no celular, assisto só no computador, etc, etc. Isso é importante para mim para eu saber se vocês vão ou não optar para a gente botar layout nas séries futuras, né? Eu vejo muita gente reclamando de colocar layout, mas eu não coloco mais o layout na série porque muita gente assiste no celular, né? E o layout deixa a tela do jogo muito pequena. Como a maioria das pessoas tem celular já com tela pequena, aí, sei lá, fica difícil enxergar o jogo, né? Ah, agora eu consegui dar fast trial para a Moonville também. Vai ficar até mais prático, né? Vamos lá, então. Vamos voltar aqui. Eu gostei da batalha contra o Electrode, achei que foi uma batalha bem maneira. O Electrode é... Cara, essa versão dele ficou muito mais legal que a versão normal dele. Mas é entendível, né? O porquê que ele mudou de forma, porque as Pokéballs acabaram de ser criadas, né? Ele não tem como ter a nossa forma normal. Mas, se você parar para pensar, então, tecnicamente falando, Voltorb e Electrode não são Pokémons de canto, né? Eles são Pokémons de Lissui que, de alguma forma, migraram para canto nas suas formas novas, né? Para viver nas usinas e tudo mais, né? É isso que dá a alusão a isso, né? Então, esse jogo traz para a gente muitas informações. E também o fato da gente ter visto o Wingo recuperar a memória foi muito maneiro também. Mechanical Pinwheel. Cara, não sei não. É 20 mil. É caro, velho. Mas vou comprar. Ele vai colocar alguma coisa na cidade para a gente. De alguma forma, então, povo bonito, povo cheiroso, era isso. Eu ia ser para vocês e mais este episódio da nossa série de Pokémon Legends Arceus. Se você não deixa o seu gostei embaixo que ajuda muito, mas muito mesmo a sua variação positiva é de imensa ajuda para o canal. Está vendo isso aqui, Benny? Vou socar no teu custo no meu debatado. Se você não deixa o seu gostei que ajuda muito, mas muito mesmo a sua variação positiva é de imensa ajuda para o canal. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo comentado. Não esquece do gostei, por favor. Um beijão, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.